Uma segunda-feira diferente em Montenegro, um feriado com bastante movimento no centro da cidade. O cenário distinto tem um motivo especial, as celebrações à independência do Brasil. Tradicionalmente, Montenegro realizava dois desfiles cívicos, um no centro da cidade e outro no bairro Timbaova. Contudo, neste ano, a administração municipal optou por realizar apenas um desfile cívico. As escolas e as entidades de diversos bairros da cidade se reuniram para este desfile no centro da cidade. Os educadores e os estudantes da Escola Esperança, que fica no bairro Senai, sempre desfilaram na Timbaova. E neste ano, eles enfrentaram a dificuldade do deslocamento para participar do ato cívico realizado no centro. O que muda assim as crianças poderem vir até o centro desfilar? E mostrar o trabalho bonito que é feito lá na nossa escola também, né? E os pais ficam um pouco difíceis, mas muitos estão aí, como vocês podem ver, prestigiando, trazendo seus filhos. Pais como o Jônatas e a Fernanda. Eles aproveitaram o evento para participar de mais uma atividade ao lado da filha. Esta é a primeira vez que Jônatas desfila no 7 de setembro. O momento de demonstrar respeito à pátria e de ser exemplo à filha. Cada pai tem que participar com a sua filha, com o seu filho na escola, justamente para poder acompanhar eles no dia a dia deles, o que fazem. A minha filha eu acompanho direto, é tudo para mim. Então não tem preço. Eu acho muito importante e gostaria muito que os pais participassem mais que as crianças. Eu acho que para eles é bom, porque o futuro está tão comprometido em nossas mãos, né? E eu acredito que a gente acompanhando eles, que seja pouco, mas que faça diferença depois. Eu estou achando legal. Por que está legal? Porque tem monte de gente. Gente que é pai, mãe, professor, aluno e comunidade. O desfile da independência contou com a participação de todos que puderam conhecer o trabalho desenvolvido nos educandários de Montenegro. Estou muito satisfeito, bastante colorido, a participação dos pais também. Tudo isso aí vai se somando ao nosso interesse de divulgar que a educação é civismo e é uma responsabilidade do Estado e também das famílias. E agora parece que está havendo essa compreensão e nós estamos muito satisfeitos com isso aí. Durante o desfile de 7 de setembro, as escolas lembraram os homenageados da Semana da Pátria, o Aeroclube Montenegro e também a personalidade local, Hélio Alves de Oliveira. Os educandários ainda apresentaram alguns projetos. Entre eles está a composição das bandas da escola Pedro João Miller e da José Pedro Stegleder, que são atendidas pelo projeto Ação Comunitária da Fundarte. Acesse o nosso grupo Ação Comunitária da Fundação 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 Comunit